Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade E nosso julgo a pressão e a equidade que vai ser de mal Hoje é dia de libertação o Senhor vai operar Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade E nosso julgo a pressão e a equidade que vai ser de sem pass Mais uma vez é hoje, é hoje, é hoje Hoje é dia de libertação Assim como vai operar Vejo o mal de Deus Nascendo aqui dentro do mar Fica aí, meu Deus Todo espírito contrário a Deus Minha vida está selada por Deus Sou liberto pelo sangue da cruz Em nome de Jesus Todo espírito contrário a Deus Minha vida está selada por Deus Sou liberto pelo sangue da cruz Em nome de Jesus Aqui no estúdio, você em casa Levanta a mão direita, bem alto aí Só quem quer vitória, levanta a mão, hein? Vamos lá, nós vamos expulsar juntos agora, hein? Vamos lá, três Um, dois, três e sai Toda doença do teu corpo, levanta a mão, expulsa Sai Toda perseguição lá no seu trabalho, expulsa, hein? Toda divisão dentro da sua casa Sai Em nome de Jesus Toda violência aqui no Rio de Janeiro, expulsa isso Sai Toda corrupção no Brasil, vamos expulsar Sai O que impede o crescimento da igreja do Senhor Sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Faça um barulho de júbilo! Todaernen Segura Toda 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 Obrigado.